Novas regras para o NBB Basquete, começa hoje. Eis as novas linhas da quadra de basquete do NBB, seguindo as regras da Federação Internacional de Basquete. As principais mudanças. Lembra do trapézio debaixo da tabela, o popular garrafão? Agora é um retângulo. A linha dos três pontos está mais distante da cesta, de 6,25 metros para 6,75 metros. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. E tem também este semicírculo, num raio de 1,25 metros em relação à cesta. É a mais nova atração. Bom, essa linha aí não foi criada à toa, não. O pessoal tende a se acostumar, hein? Por exemplo, atacante com a bola pronto para fazer a cesta. Entrou nessa nova área. E aí aparece o marcador na frente. Tem aquela trombada, o juizão para tudo, dá falta. Esquece. Dentro desta área, este choque não é mais falta. É lance normal e segue o jogo. Eu acho que isso é legal, porque cavava muito pó de ataque o jogador debaixo da cesta. O ataque facilita bastante. Pegando a bola mais perto da cesta, você tem a liberdade de usar mais o seu corpo do que você tinha antes. Até o campeonato passado, a linha dos três pontos ficava bem aqui, onde estão os meus pés. E aí aquele jogador treinado, acostumado, já olhava para a cesta e três pontos. É, foi sorte minha, tudo bem. Mas agora com essa mudança toda, meio passinho para trás, cerca de 50 centímetros. Mas só isso você vai falar? 50 centímetros? Será que atrapalha tanto assim? Eu não. Mas ouça aí, o melhor jogador das últimas temporadas. Você está acostumado a arremessar sempre no mesmo lugar. Você tem que dar meio passo para trás. Requer muito treinamento para se adaptar o mais rápido possível. Especificamente para mim, atrapalhou um pouco na linha dos três pontos, ficou um pouco mais longe. Mas como eu gosto de treinar, tá bom, é um desafio a mais. Desafio para os 15 times do NBB. A disputa começa hoje em São José dos Campos, interior de São Paulo. O atual campeão Brasília enfrenta o São José, o campeão paulista. Agora é só ver como esse pessoal aí se sai com as novas linhas do novo Basquete Brasil. A gente gosta muito do Mauro Júnior aqui na Globo, a gente não quer que ele saia. Então você, diretor de time da NBB, que se animou a contratar o Mauro Júnior, a gente vai mostrar que ele não acerta sempre não, tá? Boa tarde para você. Tchau. Arremessar os três pontos, não é bem o meu caso.